Um, dois, dois, dois... Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no terceiro episódio do ContraCast com um convidado muito ilustre, garboso e, sobretudo, bigodudo. Professor e mais uma série de coisas, né? Professor, historiador, ex-presidente da Biblioteca Nacional e agora secretário do governo, Rafael Nogueira. Em primeiro lugar, Rafael, é uma honra pra gente ter você aqui, sobretudo no seu tempo que deve ser raríssimo. E do meu lado, mais uma vez, eu tenho a Ana Gabriela apresentando esse podcast comigo e pretendo que ela fique até o fim. Pretendo também, é só você não ser chato comigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Inclusive, uma das coisas a respeito das quais eu estava conversando com a Gabi recentemente era sobre isso, sobre a questão do tempo. Como é que o Rafael dá conta de fazer tudo aquilo que ele faz, né? A primeira resposta já é não sei. E, assim, eu imagino que boa parte do público, eu, pelo menos, te conhecia, sim, mas imagino que boa parte também, tenha te conhecido pela Brasil Paralelo na gravação do documentário A Última Cruzada. E de lá pra cá, muita coisa mudou no país e imagino que na sua vida também. A gente gostaria de começar te perguntando exatamente isso. O que foi que mudou de lá pra cá? Quais portas se abriram, quais se fecharam? E quais são os seus planos, assim, pra além dessa sua nova atuação um pouco mais pública, né? Que diz respeito tanto à Biblioteca Nacional quanto ao Brasil, de modo geral. Quais são os seus projetos, assim, de cursos ou publicações de livros e coisas desse tipo? É uma pergunta bastante complexa. Eu vou tentar ser rápido. Mas ela é muito interessante e tem várias facetas aí. A primeira parte você perguntou da passagem do tempo, de quando nós gravamos A Última Cruzada, gravamos e publicamos o documentário A Última Cruzada, eu junto com a Brasil Paralelo, ajudei a idealizar isso, né? Então foi 2017. Mas isso começa em 2016, já vou explicar porquê. E hoje, 2022, muita coisa mudou, sim, no Brasil e na minha vida. Você falou muito bem. E uma das coisas é que, como vocês me conheceram pela Brasil Paralelo, pela Última Cruzada, muita gente me conheceu, tá? Ah, eu tenho um pouco menos de 100 mil seguidores no Instagram, mas isso não quer dizer que esse é o número total das pessoas que me conhecem. Porque, por exemplo, o 1964, que eu considero o último episódio da Última Cruzada, embora ele tenha sido lançado de forma bastante independente no cinema, ele atingiu, eu não me lembro da última marca, mas acho que quase 9 milhões, ou 9 milhões de visualizações. Então, assim, tem muita gente que sabe quem eu sou, inclusive gente que faz voodoo, sei lá, que às vezes aparecem umas doenças aqui que os médicos não sabem nem o que que é. Eu acredito que devam ser essas pessoas aí fazendo macumba contra mim. Mas, de fato, muita gente passou a me conhecer. Eu me lembro até doente de um episódio, eu tava no interior da Paraíba, e inusitadamente eu fui a uma doceria. Naquela época eu tava bem gordo e engordando ainda mais. E pedi uns doces lá, e o Caixa falou, você é o cara do Brasil Paralelo, né? Eu falei, olha só. Aí eu, caramba, você me conhece? Ele, sim, mas você era mais magro, tá engordando, hein? Aí eu, olha só, ousadia dele. Mas, de qualquer modo, quis tirar foto, conhecia, gostava muito. Aí ele tirou foto e marcou, aí eu percebi, ele passou a me seguir ali, ou seja, ele já me conhecia, me viu, falou comigo, tirou sarro, tirou foto, mas ele não me seguia. Então, assim, passou a me seguir a partir dali. Deve ter muito mais gente que me conhece. Então, assim, muita coisa mudou nesse sentido. Eu era um professor, por isso que você falou professor, tá suficiente pra mim. Eu sou professor, sou professor de formação, ser professor é aquilo de que mais gosto de fazer, além de escrever. Mas eu sou mais orador do que escritor, pelo menos por enquanto, né? Eu tenho mais capacidade de oratória do que de escrita. A escrita é algo muito difícil. Eu respeito muito a escrita. Não é só uma questão de que eu tenho dificuldade. Não pode ser que eu escreva muito melhor do que muita gente. Mas a escrita, ela exige outras coisas. E eu treinei muito mais a oratória. É por isso que eu ainda não tenho livros publicados. Eu vou te responder a respeito daquilo que eu tô preparando. Mas é esse respeito à palavra escrita, porque a escrita, de fato, né? Tem aquele adagio latino que, inclusive, o Temer usou. Mas, de fato, a palavra escrita, ela tem a possibilidade de ficar mais, né? Muita gente pode dizer, pô, mas hoje se grava podcast, como estamos fazendo agora. Gravam-se vídeos, tem os episódios da Brasil Paralelo. Bom, eu, como você mesmo já me apresentou, eu fui ex-presidente da Biblioteca Nacional. Eu trabalhei justamente com a memória do Brasil. A memória, a memória material, que sustenta, digamos assim, a memória imaterial, ela é muito cara, muito dispendiosa, dá muito trabalho. A memória digital não é garantida. Pode ser que daqui a 100 anos, todos os nossos vídeos, podcasts, áudios, tenham sido destruídos, perdidos. Irremediavelmente perdidos. Então, assim, eu acredito mais ainda no papel. A papel do Egito Antigo. Agora, gravações... Bom, tem muita coisa, por exemplo, eu assistia muito Rede Manchete, lá tinha Cavaleiro do Zodíaco, aquelas coisas. A gente sabe que muita coisa dela foi perdida. Muita coisa de audiovisual é perdida. E a internet é uma produção de material ilimitada. E é muito custoso para manter. As empresas mantêm porque têm interesse. Quando elas não tiverem mais interesse, vocês lembram do Orkut. Não sei se vocês têm idade para isso. Mas existiu um negócio chamado Orkut um dia. Sim, sim. A gente pegou o restinho, eu acho, né? É, eu conversava com o professor Olavo a partir do Orkut já. E lá no Orkut eu tinha um... Eu criei a página do José Bonifácio, a comunidade, a gente chamava de comunidade. Do José Bonifácio, do Ken Wilber, que era um autor que só eu estudava. Só eu não. Tem um monte de gente que estudava. Mas no Brasil eu era um dos únicos. Então eu criei tudo. Isso tudo perdeu. O que eu escrevia ali... Cara, tinha conversa minha com o Olavo sobre o Ken Wilber na Orkut. Isso morreu. Isso se perdeu. Está perdido para sempre. Porque eu não salvei nem ele. E foi isso. Porque a empresa Google, né? Parou de se interessar. Então assim, eu acredito que a palavra escrita ela tem essa importância. Ela tem maiores chances de atingir a perenidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E ela tem outras regras, que não as regras duratórias. Então eu estou estudando isso, tentando me preparar para me adequar a isso. Agora eu vou voltar ao começo da... Vocês estão vendo que eu falo muito, né? Então tomem cuidado com as perguntas complexas. Eu vou voltar ao começo, que você falou da passagem do tempo. Em 2016, eu estava dando uma palestra lá no Rio Grande do Sul. Tinha sido convidado pelo meu amigo Thomas Juliano, que eu tinha conhecido recentemente. Ele tinha me convidado para fazer um podcast também, um vídeo, que eu também já deve estar perdido, sobre conservadorismo em 2014. Até então eu não gostava da palavra conservador e não me identificava como tal. Mas o Thomas me provocou, eu estudei um pouco mais detidamente, percebi, olha, não é que pode ser? Então parece que eu tenho a ver com isso. E aí com a provocação do Thomas, a gente passou a fazer eventos juntos. Ele fez um evento, convidou vários professores universitários. Eu na ocasião trabalhava mais com escolas. Eu já tinha trabalhado em universidade, mas trabalhava manhã, tarde e noite, lecionando em escolas. E fui. E aí tinha um amigo do pessoal da Brasil Paralelo que estava começando. Eles ainda estavam estourando seus cartões de crédito para ver se faziam aquele primeiro grande documentário. E ele chegou para mim, viu, minha palestra, e falou, pelo amor de Deus, você precisa estar na Brasil Paralelo. O meu nome já tinha sido mencionado, eles tinham aberto lá uma página no Facebook perguntando por influenciadores que interessariam, mais interessariam as pessoas. Meu nome tinha sido mencionado, eles tinham entrado em contato, a gente não conseguiu a agenda. A princípio eu estava fora. Aí aconteceu essa eventualidade, me jogaram para o negócio, eu estava virado, eu tinha perdido o voo, tinha conseguido o voo só na madrugada. Estava praticamente virado, tinha começado o evento do Thomas às sete e meia da manhã, coisa assim, porque o Thomas era o organizador, então às sete ele já estava trabalhando na casa dele, e eu levantei às sete e meia, e a gente chegou lá às oito. Então o que acontece, eles me chamaram para gravar às vinte horas, e eu pensei, eu chamei meus amigos para conversar, será que vale a pena eu participar de uma gravação estando virado, sendo que eu trabalhei para caramba, a semana inteira dando aula, e todo mundo disse, não, é melhor não, você vai se arriscar demais. E eu fui. Eu não sei explicar por que eu consultei as pessoas, mas o fato é que eu achei que devia ir e fui. E aí, uma vez lá, a gente fez a gravação, e eles começaram a fazer perguntas genéricas, eu comecei a falar de história, de história, de história, eles falaram, é, a gente vai fazer, acho que a gente vai fazer um episódio de história, se tiver bastante material, fala aí do Brasil. Eu comecei a falar sem parar, eles fizeram o episódio de história, me disseram que foi o mais elogiado, e o meu nome tinha sido o mais falado depois do nome do Olavo. E me chamaram para pensar, é, e me chamaram para pensar, cara, eu era um professor de escola. Aí me chamaram para pensar na próxima série, eu falei, claro que posso ajudar, estou cheio de ideia aqui, só estava esperando, eu estava escrevendo para o Mel Gibson e para o Cliente Isto, eles não me respondiam, já que vocês me chamaram, eu tenho ideia. Aí eu comecei a falar para eles ali, as ideias que eu tinha, tudo, eles eram também muito criativos, então não ficou exatamente a minha ideia, mas ficou um, o Thomas chegou junto ali, o Thomas é um cara muito empreendedor também, o Thomas Juliano, tem muita ideia, o Luiz Felipe Juliano de Bragança tinha algumas ideias, principalmente do primeiro episódio, ele participou ativamente, mas nós três fomos assim, os inspiradores da molecada para fazer a gravação, e aí assim surgiu a Última Cruzada, e aí eu apareço em todos os episódios, rigorosamente em todos os sete episódios, e muitas vezes, no segundo episódio, eu acho que eu falei o episódio inteiro, no quarto episódio, aquilo que eu não falei está dentro do plano que eu entreguei para eles, então é muito a minha cara o quarto episódio, então assim, e isso me fez ainda mais conhecido, muito mais conhecido, na verdade, eu acho que foi aí que eu fiquei mais conhecido, eu já tinha, eu era mencionado pelo Olavo já fazia algum tempo, quando ele ficou mais famoso em 2013, por causa do mínimo, o livro mais famoso dele, em 2012 eu estava na casa dele, que ele estava decidindo qual seria o título do livro, e eu lembro que ele jogou, a gente estava jantando, ele jogou na mesa, parece que o título do livro vai ser o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, e eu lembro que eu votei contra, não que ele tivesse me pedido minha opinião, mas eu falei que achava meio estranho esse título aí, será que vale a pena, ele, deixa os meninos lá, eles devem saber o que estão fazendo, então o título não foi criado por ele, e aí, ele já me mencionava algumas vezes, como um aluno que promete, que é destacado, vocês vão ver, eu tinha o maior medo quando ele mencionava, vocês vão ver daqui a não sei quantos anos, quando essa galera aqui, meu nome no meio, estiver atuando, os outros vão ser esquecidos, aí eu, meu Deus do céu, calma professor, então eu era um pouquinho conhecido, respeitado nessa, do ponto de vista político, direita, nascente, nesse conservadorismo, desde um ponto de vista um pouquinho mais cultural, desse conservadorismo, e desse olavismo aí, do grupo dos alunos, e dos alunos dos alunos do Lávio de Carvalho, aí veio a última cruzada, e fiquei muito mais conhecido, e o que mudou é que a partir daí, cara, realmente você acertou na pergunta, os ganhos e as perdas, porque cara, o que nos meus empregos, o que eu passei a ser assim, olhado torto, perseguido, aí eu perguntava, mas por que você está anotando exatamente o que eu faço quando eu chego, não é só um levantamento, as pessoas diziam, sabe, eu comecei a ser olhado de todos os lados, tudo que eu fazia era registrado, aí eu, meu Deus, isso é horrível, até que eu sofri um linchamento aí, um linchamento virtual, claro, calma, um linchamento quase físico, quem sofreu foi o Pedro Sete Câmeras, eu sofri um linchamento virtual, com promessas de linchamento físico, de homicídio, essas coisas muito simpáticas, sabe, que foi na ocasião do BNCC, da Dilma, que ela falou que ia alterar, eu era professor de história, eu gostava mais de dar aula de história, embora eu gostasse mais de estudar filosofia, isso continua, tá gente, eu sou mais famoso pela história, mas eu gosto mais de estudar filosofia, uma coisa que eu ainda não, não ajeitei na minha personalidade, eu sou um filósofo frustrado, mas que gosta de falar de história, e as pessoas gostam de me ouvir falando de história, então, aí o que aconteceu, eu nem lembro o que eu estava falando, o que eu estava falando? Do BNCC, da Dilma? Isso, aí o BNCC, aí eu publiquei um post, que foi um pouco agressivo, mas eu achei, bom, aqui os meus 2 mil seguidores, eu conheço todos, não vai dar nada, aí só publiquei que aquele BNCC que dizia que o conteúdo de história deveria ser ministrado sobre África e Indo-América nos dois anos, primeiros anos do ensino médio, e se couber algo de Europa, junto com Ásia, e junto com todo o resto do mundo, vai ser só do terceiro ano, aí eu falei, gente, olha, isso está bem errado, e eu não vou obedecer, tá, eu não vou obedecer, eu vou ensinar, de uma maneira assim, a África já está ganhando muito espaço e com razão, faz sentido, mas eu vou ensinar a história do mundo, a história europeia, com o tempo devido, e a história do Brasil da forma mais tradicional, e eu não vou obedecer, se quiserem me mandar embora, nem que eu abra um carrinho de churros, para vender churros na praia, eu vou vender churros com história, você compra o churros, eu te conto uma coisa de história, mas eu não vou obedecer. Meu irmão, isso deu um bafo, foi parar nas páginas dos movimentos negros, das várias ONGs de afrodescendentes, afrossimpáticas, tinha um que era levante negro, foi dos mais agressivos, não só começaram a encher a minha página de xingamento, pegar minhas fotos pessoais do Facebook, espalhar pelos movimentos, e mostrar que, ó, esse é o racista, que a gente tem que pegar, e pegaram uma foto minha, que eu estava lá na Virgínia, eu estava vestido tipo hoje, hoje está frio aqui em Brasília, aí eu botei um sobretudo, é a primeira vez no ano, talvez se amanhã tiver mais calor, o ano inteiro vai ser a única vez do ano, mas eles pegaram uma foto minha na neve com o sobretudo e falaram, este é o que se acha nobre, é o riquinho, milionário, nascido em família e berço de ouro, tudo mentira, que acha que os negros não têm vez, e não tem que ter lugar na história, vocês imaginem, isso, eles passaram a ligar para os meus empregadores, para o diretor e para o diretor, das escolas onde eu trabalhava, mandar e-mail sem parar, doutores, doutores em história, ciência política, mandando e-mail, dizendo que o racista precisava ser mandado embora, tá, isso, aconteceu tudo isso, aí senhores, eu percebi que realmente, eu estava numa guerra, cara, eu percebi que, bom, só a vida privada, não vai dar jeito, cara, porque, essa galera vai tentar caçar, até acabar com a gente, até, calar as nossas vozes, né, eu falei, cara, já que eles acabaram de me alçar uma liderança, e os trabalhos com o Brasil Paralelo estavam começando também, eu acho que eu vou, eu vou começar a falar de todos os problemas que estão acontecendo, no que eu puder, e Deus me ajude a sobreviver, né, aí que eu fui de vez e mergulhei na vida pública, eu resolvi ir para a vida pública, porque eu pensei, ah, eu vou sofrer um linchamento, depois eu tive um linchamento, quando eu estava na minha fase mais gordo, estava pesando 112 quilos, fiz uma piada de gordos no Facebook, e aí também espalharam para um monte de gente, gordofóbico, e não sei o que, gente, eu estou no meu lugar de fala, acharam que isso era uma piada de mau gosto, continuaram me perseguindo, então assim, o que acontece, eu já estou 12 quilos menos gordo, mas o que acontece é que, desde 2003 eu era líder estudantil, tá, então assim, eu já tinha uma propensão à vida pública, mas eu gostava mais do que? De ir construindo a minha vida privada, de ter meus filhos, meus livrinhos em casa, de estudar, de repente de escrever meus livros, era isso que eu queria, a vida pacata do estudioso, mas não dava, cara, alguém precisava ir para a vida pública, então eu resolvi ir fazer parte disso tudo, aí acabou que hoje, eu sou secretário nacional, estou no topo da administração pública, acima de mim tem o secretário especial e o ministro, depois o presidente da república, então assim, eu estou em um dos cargos mais altos de todos possíveis da administração pública do Brasil, sou secretário nacional da economia criativa e da diversidade cultural, mas saibam que debaixo da minha alçada, e eu poderia ter tudo isso no título, debaixo da minha alçada estão o livro, a leitura, literatura, biblioteca, sistema nacional de política cultural, estão debaixo de mim, gente, é um monte de coisa, o nome completo seria justamente esse, secretário nacional da economia criativa, do empreendedorismo cultural, do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, da diversidade cultural, do sistema nacional de política cultural, e por aí vai, então assim, é a maior secretaria dentro da cultura, tá, então é uma responsabilidade enormemente grande, mas que de fato ela tem relação com aquela fase, eu apareci, desde um ponto de vista bacana, as pessoas adoraram o que a gente fez na Brasil Paralelo, outras começaram a falar mal, tem esse lado também, em universidades a escrever artigos contra a gente, em jornais, e todo mundo falar mal, e ao mesmo tempo eu passei por alguns linchamentos virtuais, que me fizeram perceber que eu precisava ir para a vida pública, e que eu tinha coragem e estômago suficientes, é claro que no dia, naquele pior da BNCC, eu fiquei quase sem dormir, tentando responder tudo que escreviam contra mim, porque se eu deixasse e aparecer que era verdade, sei lá, ou pelo menos eu pensei assim na época, nem todo mundo tem energia para fazer o que eu fiz, mas eu fiquei respondendo absolutamente todos, respondi tudo, fiquei escrevendo um post depois do outro, explicando com detalhes qual era o meu ponto de vista, depois eles começaram a se calar, chamei alguns advogados, a gente escolheu alguns para tentar processar, para ver se prejudicava de alguma forma, mas me saí bem, aí acabou, acalmou, ninguém mais me agrediu, eu não fui morto, eu não tomei tiro, nem fui atropelado, que eram as ameaças que fizeram, e estou aqui hoje, então vou parar de falar, porque dá para falar muito mais ainda da tua primeira pergunta, mas eu acho que já está mais ou menos respondido. Ah, está muito bem respondido, pô, muito interessante saber todos esses detalhes assim, a gente inclusive recentemente assistiu aquelas entrevistas que você fez, para o Instituto Borborema, e já fica a recomendação inclusive, para quem estiver ouvindo esse podcast, é uma entrevista muito boa também, vale muito a pena, vale muito a pena, dá para ir quebrando em uma e uma hora, porque está muito bem, e tem coisa que eu falei aqui, que eu não falei lá, né? Sim, exatamente. Agora, e ficou faltando a segunda parte, quais são os seus próximos planos? Os meus planos, eu procuro planejar a minha vida, com alguma abertura para providência, ou para o azar, que nem sempre vai saber, é coisa boa que vem, mas é no sentido de, eu tenho um plano, mas eu sou adaptável, ao modo como as circunstâncias me apresentam, então acho que vocação é um pouco das duas coisas, é suportar o fado, e ao mesmo tempo, é imprimir a minha vontade, sobre as circunstâncias, então esse lado adaptativo, é que está mais em voga hoje, porque eu nunca sonhei em ser secretário nacional, então eu estou me adaptando, a situação de gestor público, e eu não sei se são puxa sacos, mas dizem que eu estou indo muito bem, então está dando certo, mas está difícil de conduzir, o meu plano favorito, que é justamente o de pensar em público, eu gosto dessa ideia, o Olavo não gostava do verbo pensar, e eu entendo o lado dele, eu conheço a visão dele, eu estou usando da forma mais genérica possível, dicionarizada, justamente, é de promover reflexões, provocar perguntas, às vezes se necessário expor as falsidades, do meio intelectual, como fazia o nosso professor, mas não só, eu gosto de ser propositivo também, como o professor era, propor novas soluções para problemas intelectuais, propor novas soluções para problemas da vida pública e política, mas desde um ponto de vista intelectual, como um professor, esse é uma espécie de sonho, não sei se eu vou conseguir nesta vida isso, mas é trabalhar com estudo, produção textual e aulas, eu gosto muito de aulas, eu gosto muito do contato direto com as pessoas, e desse efeito transformador que as aulas têm, que as palestras, que as conferências, que os cursos bem montados têm, eu gosto de falar, vocês já perceberam, mas ao mesmo tempo, eu quero também escrever uma obra, então é isso que eu estou buscando, mas eu não vou abandonar a luta, porque, deixa eu tomar cuidado com as palavras agora, eu não gosto de falar mal dos outros, tá gente, eu acho que até, eu vou chamar atenção aqui, vou escolher só um grupo para falar mal agora, porque é o grupo daqueles que vivem de falar mal, eu não gosto desse tipo de comportamento, então é, não aquele de desmascarar uma pessoa, que cara, está enganando todo mundo, está fazendo um mal para o povo, como muitas vezes fez o professor, a partir de um imbecil coletivo, não é disso que eu estou falando, mas daqueles que às vezes estão no nosso time, mas não sabem trabalhar como time, fica só um apontando o problema do outro, eu não acho que isso é muito positivo, todos nós temos problemas, e nós podemos nos ajudar ou nos atrapalhar, tá, é claro que esse entendimento de time, nem todo mundo tem, como eu estou numa luta, e eu sei que eu não venço essa luta sozinho, eu enxergo assim, essa luta, ela tem aspectos políticos e aspectos culturais, naturalmente, então ainda que o termo guerra cultural, tenha sido esgarçado, até não significa quase nada que faça sentido, ainda que na política tenhamos cometido erros tão crassos, eu falo na primeira pessoa do plural, me incluindo, mas ainda que tenhamos cometido muitos erros, eu entendo que se nós não formarmos aí um time relativamente organizado e coeso, nós vamos perder, e esse nós é basicamente, é o conjunto daquelas pessoas que querem que o saber tem algum lugar no Brasil, a inteligência, e a possibilidade de divergir dessa patota que está dominando todos os meios de fala, de sustento cultural e por aí vai, então é isso que eu chamo de luta, e esses são os nós, agora se tem gente que só fica falando mal dos outros, por um lado, ajuda no aprimoramento do grupo, mas de repente pode ter o foro próprio, sabe, não sei se chama a pessoa, fala em particular, encontra o meio de falar, se a gente fica só destruindo um ao outro, e um tirando a autoridade do outro, talvez isso seja ruim, mas foi só um desabafo. É, muito bom, professor, tem uma entrevista sua, que eu li para a Gazeta do Povo, quando você, logo quando você entrou na Biblioteca Nacional, e você, e aí puxando agora o lado do Bicentenário da Independência, que até o senhor falou agora com a gente, que está contando os dias e as horas para esse dia, como que, o senhor falou lá que tem, você queria colocar alguns grupos, investir em alguns grupos de estudo, pesquisadores, especificamente sobre o Bicentenário da Independência, e isso aconteceu? Como que isso foi? Como é que você vê esse campo de estudo, especificamente, assim, Rafael? Deixa eu aproveitar e embutir nessa pergunta também, sobre a Independência. No ano passado, houve o filme do Josias Teófilo, Nem Tudo Se Desfaz, e na abertura do filme, depois isso ficou bastante notório, eu não sei se você chega a acompanhar o trabalho do Josias, se você assistiu ao filme e tal, mas na atividade do Josias nas redes sociais, ele tem se mostrado um crítico, bastante duro das políticas de cultura do governo Bolsonaro, inclusive das políticas relacionadas ao Bicentenário da Independência. Você assumiu o cargo recentemente e tal, e aí eu gostaria de aproveitar para perguntar, se você por acaso acompanhou algumas dessas críticas ao Josias, eu citei o filme porque justamente, eu fui na pré-estreia do filme, na primeira exibição do filme aqui em São Paulo, e ele se posicionou muito frontalmente contra justamente alguns aspectos do governo Bolsonaro relacionados à cultura, e fez uma crítica explícita ao fato de que, segundo ele, eu não sei porque eu não acompanho essa parte mais política, o governo do Bolsonaro havia se programado até então, até setembro do ano passado, se não me engano, muito mal para o Bicentenário da Independência. Você concorda com isso? Ou você parcialmente concorda e está tentando melhorar isso de alguma forma? Como é que você vê a situação toda, já juntando com o que a Gabi tinha falado antes? Vocês estão querendo me ferrar, né? Não, não, brincadeiras à parte. Não. É uma boa pergunta. Na Gazeta do Povo, eu fiz a promessa e cumpri a promessa. Aquilo que estava sob meu poder era a Biblioteca Nacional, a Fundação Biblioteca Nacional. Na Fundação Biblioteca Nacional, nós conseguimos, eu vou dar um resumo. 3 milhões de reais com a Faperg, foi uma parceria nossa com a Faperg para pesquisa. É pesquisa, gente. Tem muita gente na direita que não sabe o que é pesquisa. Pesquisa é gente que vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em torno da Independência do Brasil com base no acervo da Biblioteca Nacional. Isso foi feito, foi assinado por mim, foi celebrado com o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do estado do Rio de Janeiro. Então eu consegui isso. Isso foi só uma das atividades. Eu fiz quase 40 projetos para o Bicentenário da Independência, mas no contexto da Fundação Biblioteca Nacional. Então a Fundação Biblioteca Nacional é uma das vinculadas à Secretaria Especial de Cultura. As vinculadas são entidades, aí no caso a Biblioteca Nacional é uma fundação, que tem uma certa autonomia. Então existem as vinculadas e existem as secretarias nacionais. Hoje eu estou numa secretaria nacional, antes eu estava numa vinculada. A secretaria nacional também não tem autonomia total, tá gente? Eu cuido de muita coisa, como eu disse a vocês. Foi me dado muito poder agora. Só que o orçamento é pequeno. Entendeu? Então tem todas essas limitações. Mas a crítica que foi feita do Josias, ele chegou, acho que numa entrevista, aí não lembro para quem foi, mas numa das entrevistas, ele chegou a colocar a Biblioteca Nacional como exceção, tá? Então, mesmo ele, em suas críticas, ele colocou a Biblioteca Nacional como exceção. A Biblioteca Nacional tem um caderno de projetos feito, muitos projetos já executados e entregues, entre as quais duas exposições, uma exposição sobre Dona Maria I, que eu idealizei, e uma outra exposição sobre o teatro no contexto da independência, que nós idealizamos, que está lá, as duas estão disponíveis como exposições virtuais no site da BN. Nós incrementamos toda a parte digital com todas as questões do bicentenário, como, por exemplo, fizemos lives, lives na BN. Como a BN e o seu público são voltados majoritariamente a pesquisadores, porque a BN cuida da memória bibliográfica do Brasil. Portanto, em geral, quem vai até a BN não é o concurseiro, não é o estudante de escola, não é o estudante de graduação, é o pesquisador. Então, o nosso público era um público de pesquisadores. As lives da BN não tinham uma fama enormemente grande. Ela era frequentada por pesquisadores e os convidados eram historiadores. Em geral, doutores ou pesquisadores, que ainda que não doutores, porque eu mesmo não sou, eram pesquisadores com uma obra, com uma ideia interessante, muito bem desenvolvida, ou com livros publicados, e por aí vai. Então, nós fizemos várias, essas lives serão transcritas e transformadas num livro também. Tem várias outras iniciativas que nós fizemos para o Bicentenário da Independência, algumas coleções, e hoje, desde a minha Secretaria Nacional, eu mantive o elo com a Biblioteca Nacional e nós vamos lançar algumas coleções, que são coleções que reúnem documentos jamais estudados sobre a independência do Brasil. E tem um conjunto de obras, por exemplo, quatro volumes do livro Guerra Literária. Essa obra tem quatro volumes, ela foi feita pelos historiadores José Murilo de Carvalho, Marcelo Basile e Lúcia Bastos, e essa obra, os três, José Murilo de Carvalho e o Conheço Pessoalmente, Lúcia Bastos Conheço Pessoalmente, estiveram em lives conosco, eu os conheci no IHGB, porque eu fui membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eles fizeram uma pesquisa sobre os panfletos da independência, ou seja, quase participação popular, os textos escritos, os papeizinhos grudados na parede, os jornais publicados, eles levantaram isso, isso foram quatro volumes e um à parte, um pequeno à parte. A Biblioteca Nacional conseguiu os direitos de disponibilizar isso gratuitamente em PDF no site da Biblioteca Nacional. Então você dizer assim que a gente não fez nada é um absurdo, é uma ofensa insultuosa. E ofensa insultuosa ficou horrível, porque as duas palavras querem dizer a mesma coisa, mas é uma ofensa e é um insulto. Então assim, eu quero dizer que na Secretaria Nacional, eu cheguei, hoje é dia 19, a gente está gravando, eu não sei quando isso vai ao ar, mas no dia 17 eu completei três meses e nós já temos uns 25 projetos originais feitos a partir da Secretaria Nacional, muitos dos quais parcerias com outros ministérios, porque senão não daria tempo da gente executar. Então eu vi quais eram as equipes de outros ministérios, de outras secretarias, da própria BN, da Biblioteca Nacional, que eu sabia que a Biblioteca Nacional tinha recursos e braços limitados também. Aí eu falei, se eu oferecer esses braços e esses recursos, a gente consegue fazer aquilo. E por aí vai. E a gente já desenrolou uma carteira de projetos, um caderno de projetos enorme e a gente está executando e a gente vai executar. Então assim, eu acho que eu mereço entrar na exceção. Aí o Josias já havia me colocado como exceção. A questão é, me trouxeram para este cargo já numa liderança, foi um convite do próprio Mário Frias, que foi tão criticado pelo Josias, mas ele me convidou no final do ano passado e eneumeações demoram. Então eu cheguei em fevereiro e a partir de então tenho trabalhado sem parar. Mas repito, com limitação orçamentária, todos sabemos que passamos por uma pandemia que o governo gastou uma quantia enormemente grande com essa pandemia. Nós temos recursos limitados, mas a gente está fazendo muita coisa para o Bicentenário da Independência. se das críticas dos Josias, e sim, acompanho o trabalho dele, assisti ao filme sobre o professor Olavo, Jardim das Aflições. Eu fui um dos responsáveis pela sessão de Santos, que é a cidade onde nasci, onde vivi pela maior parte do tempo. Fui eu que, após passar o filme, que falei sobre o filme, ali a convite do próprio Josias. Então eu conheço pessoalmente. Eu assisti no cinema o novo filme Nem Tudo Se Desfaz. Achei o filme muitíssimo interessante. Mas lembra daquilo que eu falei de falar mal e não agir como time? Essa é a minha divergência com ele. Eu achei que ele poderia, porque ele tinha, por exemplo, eu como acesso. Ele tinha meios, eu acho, de persuadir, de sensibilizar que fosse o Mário Frias ou outros dos secretários nacionais à época para o Bicentenário da Independência. Mas em vez de chamar para conversar, ele resolveu abrir no Twitter um monte de críticas. Então assim, a minha divergência com ele não é quanto à obra dele, que eu elogio, admiro e dou toda a força. Se ele precisar de mim, eu vou ajudar, entendeu? Eu dou toda a força para a obra dele. Mas quanto à maneira de fazer, eu acho que assim, se a gente chega ao poder, e a gente quando chega ao poder não é só quem está lá, quem está lá é servidor, eu estou servindo. Então nós fomos eleitos por uma parte majoritária da população, da parte que vota, a parte majoritária, mas eu estou servindo a população inteira, por inteiro. Tem coisa que eu tenho que assinar que a lei me obriga, que é para todos, e às vezes é contra a minha vontade e é normal. Isso faz parte também. Tem muito dinheiro que vai para obras que não são iniciativa minha, mas a lei me obriga. Então eu tenho que entender isso, eu sou um servidor do Brasil, mas ao mesmo tempo nós fomos eleitos para trazer novidades, projetos originais, tudo isso que estava calado. E eu estou me esforçando por isso. Agora, se o Josiço tivesse entrado em contato de uma forma diferente, talvez ele percebesse que há canais, sabe, para ele chegar até os centros decisórios. E olha só, como eu sou acessível, vocês descobriram o meu contato, nem sei como, e eu aceitei conversar com vocês. Então assim, é uma coisa assim, existem meios de você entrar em contato com o centro decisório. E essa maneira do Josias eu acho que só enfraqueceu, a gente está indo para eleições extremamente difíceis agora, e se vocês, não sei se vocês sabem, mas eu acho meio óbvio, se, por exemplo, o Lula ganha, o que é uma possibilidade, está dentro do campo de possibilidades, eles vão tratorar a gente. Assim, não vai ter crítico construtivo do governo que vai ter espaço, que vão dar direito para ele ser eleito na Lei Rouanet, que ele vai... Cara, eu acho que vocês estão vendo que até do ponto de vista quase policial estão perseguindo e inventando um monte de histórias. Eu não sei se ele foi muito prudente de agir dessa forma. Você entendeu o meu ponto? Claro, claro. E a gente também, só para deixar claro, eu, mas precisamente que fiz essa parte da pergunta, também não a fiz com a intenção de criar alguma treta e tal, porque tem muita gente que faz isso hoje, mas muito mais por uma dúvida genuína mesmo, de perceber alguns conflitos e tal, e críticas internas desse movimento cultural mais à direita que existe hoje, e de saber qual é a sua opinião, já que você é o que está mais por dentro da coisa, é o que está trabalhando lá dentro do governo mesmo com relação à cultura. Maravilha. É, tá, a gente foi para um assunto muito polêmico, eu vou trazer aqui um assunto um pouco mais calmo. Professora, eu te conheci também na Brasil Paralelo, e assim, falando pessoalmente, a Brasil Paralelo foi um dos marcos assim na minha vida, porque tinha acabado de começar a pandemia, eu tinha entrado na faculdade, faculdade de jornalismo bem à esquerda, e eu era um pouco perdida assim, ainda sou, mas era mais, e a gente, entrando na pandemia, eu voltei para a casa dos meus pais, e o único acesso que eu tinha era as aulas da faculdade, e eu descobri a Brasil Paralelo nesse sentido, e eu descobri as suas aulas. Assim, eu não quero ser um pouco exagerada, mas me salvaram de alguma forma, porque... Ah, que legal, fico muito feliz de saber. Se não fosse por isso, eu estaria só, literalmente, me desgastando com a faculdade, se não fosse por isso. E... Que legal. Durante todo esse tempo, assim, já passaram dois, três anos, muitas dúvidas surgiram, né, na cabeça de uma pessoa que tem 18, 19 anos, sobre vocação, trabalho, o que é que vai ser da minha vida, acredito que isso também aconteceu com o Bruno. E teve um dia no seu Instagram que você e o Ícaro de Carvalho, acredito que vocês são amigos, né, vocês discutiram esse assunto de vocação, e da vocação intelectual, e da vocação, digamos que, para o trabalho. Não sei se você lembra disso, mas você chegou a fazer alguns stories, eu até comentei no dia, e aquilo me marcou muito, e eu queria fazer uma pergunta para você, depois também de ter assistido aquela entrevista de três horas, em que o senhor conta como é que foi a sua trajetória acadêmica e de estudos, e como o senhor chegou até aqui. Como que, assim, quando eu olho para a vocação, me parece que é uma combinação entre desejos, vontades, circunstâncias, igual você foi falando que algumas coisas você teve que fazer que parece como se você tivesse de chamar para isso, e me parece que vocação é uma junção dessas duas coisas. Como que você vê isso, e como foi para você descobrir qual é a sua vocação? Ótima pergunta. Ela não é menos polêmica, não, viu? Mas não tem problema nenhum. Eu também não vi problema na pergunta anterior, tá? Eu falei brincando no início, eu só queria mostrar, deixar claro, em relação à pergunta anterior, em que eu admiro e respeito o trabalho do Josias, mas eu também admiro e respeito o trabalho do Mário, assim, tinha muita coisa errada na Secretaria Especial de Cultura, e não é qualquer um que põe a cara tapa, tá, para enfrentar aquela elite cultural. Ele pode ter limitações, ele pode ter erros, mas o Mário Frias enfrentou uma bomba, tá? Ele desarmou uma bomba. Pode ter, eu repito, pode não ter sido perfeito, e daí? Ele teve a coragem de ser o louco, ele teve dois infartos no meio do caminho, e ele, cara, quando eu cheguei para ele e falei, tem isso, isso é importante, o Bicentenário, ele me ouviu. Então é por isso que eu digo a vocês que às vezes a conversa interna, sabe, existem canais, a conversa interna pode resolver. Então, feito esse adendo à pergunta anterior, eu respondo a tua próxima pergunta. Eu tenho também muitas diferenças com o Ícaro de Carvalho. Ele é meu amigo, sim, também admiro muita coisa que ele fez, que ele conquistou na vida, mas a questão de vocação, eu acho que nesse dia a gente conversou total, amigavelmente, e a gente estava concordando. Eu acho que é, é nesse dia. A gente tem divergência quanto a esse chamado da vida pública, que parece que ele não entende e faz questão de falar mal. Então, assim, essa é a nossa diferença. De resto, repito, tenho a maior admiração também pela pessoa dele e pelo que ele faz. Mas é isso que você falou, quando existe um problema, e ele mesmo usou uma vez o filme O Patriota, que é um dos meus filmes favoritos aí. O filme O Patriota é justamente o pai de família que não queria participar das questões públicas, inclusive votava contra, quando as questões públicas obrigariam todos a participar de uma guerra ou de uma revolução. Ele dizia, não, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E qual que é a diferença da gente ter aqui 500 tiranos a um quilômetro em vez de, sei lá, é que eles usam outra unidade de medida e eu sou de humanas, tá? Mas ele usou, ele quis dizer que não fazia diferença. Ele teria 500 tiranos ali do lado e tinha um tirano lá do outro lado da Inglaterra, que deu a hora eu tentar ficar conversando com o rei Jorge III e não entrar numa revolução. O fato é que a Inglaterra já estava bombardeando eles, a maioria do povo escolheu ir para a revolução, inclusive um dos filhos dele, ou seja, você nem controla os filhos, essa ilusão, os filhos do pessoal de direita. A direita nasceu há muito pouco tempo. Os filhos do pessoal da direita são muito jovens. Quando eles perceberem que os filhos podem ter vontade própria, principalmente a partir dos 18, vão tomar uns fustos. Um dos filhos do personagem quis ir para a guerra, cara. Votou a favor, pôs o nome contra a vontade do pai e foi. E outro dos filhos se meteu numa enrascada com 15 anos e acabou morrendo. Aí ele ficou revoltado, pegou em armas e foi para a guerra. Mas enfim, ele precisou disso para entender que algumas questões públicas vão atingir a sua família. E não adianta ser rico, tá? Não adianta você achar que está protegido numa bolha porque as bolhas são invadidas, tá? Essa nossa vida urbana, das grandes cidades, aqui no Brasil de 200 milhões de habitantes, são bolhas e existe uma vida rural enormemente grande, existem as favelas, as comunidades que é outra vida enormemente grande e essas bolhas se interpenetram. Se você deixar, você achar que a sua bolha está hiper protegida, está tranquila, está tudo funcionando bem e não ligar para o restante sem perceber que isso vai invadir sua vida, que as leis federais invadem sua vida, as leis estaduais, as leis municipais, que as pessoas que moram nessas outras zonas que têm vidas totalmente diferentes e valores totalmente diferentes e que matam por bem ou por mal, elas vão entrar em contato com você e com seus filhos? Se você não perceber isso, azar, meu amigo, você vai ter que perceber por mal. Então assim, essa nossa diferença também traz uma diferença em relação à vocação. eu me senti chamado à vida pública e não menosprezo aqueles que farão um grande trabalho na vida privada. Por exemplo, o Icaro, que tem muitos seguidores e ele ajuda as pessoas a conquistarem a independência financeira, que é um grande desafio mesmo, principalmente aqui no Brasil para quem não nasce em famílias de classe média alta ou de classe A. É um enorme desafio. Então assim, esse trabalho dele é maravilhoso, mas ele poderia respeitar o trabalho dos outros, né? Então é só nesse sentido que em vez de reconhecer que a gente que está servindo aqui na vida pública está abandonando os nossos sonhos, está atrasando a vida privada para poder fazer esse trabalho que diz respeito a todo mundo e que vai ajudar todo mundo, não. Ele resolve menosprezar. Então aqui fiz um desabafo que eu já fiz para ele, já fiz em áudio, já fiz presencialmente. Então assim, ele sabe, não estou falando nada que ele não saiba, mas é nesse sentido que a gente tem uma certa diferença quanto à vocação. De resto, eu vou confessar que não lembro dos detalhes dessa conversa que você viu nos stories, então eu acabei falando de um ponto que eu achei importante e já que vocês são tão jovens, eu achei importante trazer isso. E se você quiser me ajudar a lembrar dos stories, eu posso desenvolver mais o lado que eu tinha trazido naquela ocasião. Sim, foi muito importante você ter falado isso também justamente para a gente relembrar tudo isso, mas aqueles stories específicos, eles falavam mais ou menos sobre a vocação intelectual e, sei lá, você decidir não estudar tanto para poder trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da sua família e seguir outros tipos de prioridades, assim. E aí, lembrei. me pareceu que vocês são completamente opostos, sabe? Porque o Ícaro, ele também, acho que, não sei, mas acho que até a certo ponto da vida dele, ele também estudou muito filosofia, literatura e tudo mais e depois de um tempo ele teve que fazer uma decisão de que ele precisava trabalhar e era só isso, ele precisava ganhar dinheiro e como ele mesmo falou, ele decidiu ser burguês e com você, me parece que foi o completo oposto, assim, você decidiu seguir essa vocação dos estudos e tudo mais. E, bom, como a gente está aqui na página do Contra e boa parte das pessoas que seguem a página do Contra é porque, de alguma forma, elas têm algum interesse intelectual, porém não têm a vocação, mas têm o interesse e, de alguma forma, a gente, em algum momento da vida, vai fazer essa pergunta, será que eu tenho essa vocação, entendeu? Então, era sobre isso, como que você descobriu a sua e, enfim, qual que é essa relação de vocação para você? Perfeito, perfeito, tem relação, sim, com o começo da conversa, mas eu lembrei, agora você falou bem, eu lembrei perfeitamente daqueles stories. Naqueles stories, o que eu dizia? Aí é um ponto de concordância com o Ícaro, tá? Porque tem muita gente e acho que o Contra os acadêmicos faz bem o trabalho de mostrar isso, tem muita gente que quer ver por uma espécie de oba-oba, viu que o grupinho de quem estuda tá crescendo, é bacana, nas redes sociais pega bem, e aquela coisa de, sabe, todos os elementos exteriores, sabe, elementos exteriores, foto com livro, falar determinadas frases feitas, por isso que, quando eu falei, o termo guerra cultural foi esgarçado até a perda de sentido, muitos termos foram esgarçados até a perda de sentido, algumas coisas que a gente falava, assim, de coração e que eram muito sérias pra nós, agora foram, nossa, não significa mais nada, porque é muito... A expressão vida intelectual, né? A expressão vida intelectual, eu concordo plenamente com você, a expressão vida intelectual, civilização ocidental, alta cultura, clássicos, guerra cultural, são tantos termos que tinham um peso, né, pra gente ali, que é do início dos anos 2000, quero dizer, não nascidos no início dos anos 2000, vocês dois, talvez, a gente, que tava começando a vida intelectual no início dos anos 2000, esses termos eram muito importantes e eles eram muito sérios, e eu ainda acredito que eles tenham, ainda que componentes enganosos, que foram mal usados e por aí foram mal explorados, eles têm aspectos aí de seriedade, de importância que precisam ser resgatados, só que agora eu não sei se vale a pena resgatar, fazer a luta pra resgatar ou mudar de assunto e falar de outras coisas, seguindo os mesmos objetivos e tentando conquistar aí as mesmas habilidades, que foi sempre a nossa luta, né, desde lá, então assim, eu concordo com o Ícaro que muita gente ficava só nesse oba-oba de fingir vida de estudos e de tentar fazer pose e de ficar imitando e usando essas palavras de uma maneira como se fosse autolaudatória, né, porque entrou na moda por um tempo, né, ficou na moda, o professor Olavo ficou muito famoso, aí muita gente queria imitar o jeitão dele, mas é um jeito assim, a personalidade dele construída por décadas e décadas de lutas e de estudos, enfim, e aí isso tudo foi muito mal usado, nesse sentido eu concordo plenamente com o Ícaro, que tem muita gente que tinha que largar a vida de estudos, que eu recomendo que largue, tá, por quê? porque a vida de estudo, gente, no sentido de você se dê, como eu disse pra vocês, eu tô num intervalo, eu tô num interregno de gestor público, eu não parei? Não parei, eu tô terminando um mestrado em História do Direito, dificílimo, eu tô devendo textos pra um monte de revistas que me pedem, que eu tenho que publicar, eu não fico divulgando muito, mas eu tenho um trabalho de escrita que é o meu autodesenvolvimento pra me tornar escritor, eu tenho muita leitura, e eu tenho um grupo de amigos que eu acho que leão tem que andar com leão, então assim, eu tenho um grupo de amigos que fala desses assuntos, eu me reúno com pessoas que gostam também de estudar e de falar dos assuntos sobre os quais eu gosto de me debruçar, então assim, nós temos, eu estou me desenvolvendo como intelectual ainda que esteja atuando como gestor e eu sofri muito, tá, pra manter esse objetivo de realizar nesta, neste projeto de vida intelectual alguma coisa que preste, porque é muito difícil, você, só a ideia de, ah, existe uma cultura feita por séculos e séculos, então, eu tenho que absorver isso de alguma forma, isso é um desafio enormemente grande, você vai ter 90 anos se estiver vivo e se estiver lúcido e vai dizer estou atrasado com os clássicos, isso é absolutamente natural, é um desafio muito grande e pouca gente quer encarar, se eu não quero encarar, não fica fazendo pose, cara, não fica se dizendo professor disso e daquilo e querendo vender curso de livro, vai vender curso de outra coisa, de manicure, de como dar banho em cachorro, tem tanta coisa pra dar curso aí, entendeu, não se mete no negócio que é sério, então assim, nesse sentido eu concordo com o Ícaro, esse nosso ponto de concordância é muito sério, muita gente falando dessas palavras, desses termos e querendo fazer pose e eu vou contar uma coisa, cara, isso aí pode levar anos de pobreza, de isolamento, tá, a solidão não é fácil, solidão não é fácil, as pessoas vão descrer de você, por exemplo, tem o nosso amigo que está conversando comigo agora, está fazendo filosofia, foi minha primeira faculdade, até pra casar, cara, os pais da tua namorada vão te olhar, esse cara faz filosofia, você está entendendo? É uma coisa assim, já aconteceu com você, não sei, não com relação aos pais da minha namorada, mas com relação ao isolamento total mesmo da vida, assim, a questão das amizades sobretudo, que acabam envolvendo a questão do namoro também, porque geralmente a sua namorada vem do teu círculo de amigos ou círculo próximo, mas eu basicamente, assim, eu estou no último ano de faculdade, durante os últimos quatro anos, eu basicamente fiquei desprovido de amigos, assim, os poucos amigos que eu consegui arrumar pra mim, amigos, como você falou, leões andam com leões, os que tivessem o mínimo de compatibilidade com os meus objetivos pessoais, foram amigos que eu arrumei na internet, basicamente, na faculdade tinha um ou outro, assim, com quem dava pra bater um papo, mais ou menos raso, e tal, agora amigo, amigo mesmo, nenhum eu encontrei na faculdade de filosofia, e os outros da vida eu tive que abandonar. Isso, e às vezes eles mesmos abandonam, entendeu? Se você não abandona, eles mesmos abandonam, porque pode ser uma decisão sua, madura, de, não é que eu não goste dessa pessoa, é que assim, ela vai me tornar, tomar um tempo e energia, e que vai me causar um desprazer, que vai fazer mal até pra ela, assim, uma coisa que não faz sentido, então, vale a pena, mas o meu exemplo foi bem genérico mesmo, viu, não é que também tenha acontecido exatamente isso comigo, mas foi genérico pra mostrar que a solidão pode acontecer, em geral acontece, eu conheço professores, isso, o caminho, que pega até o caminho acadêmico, que em tese parece o mais lógico, o mais fácil, porque a academia é montada pra formar pesquisadores, escritores, professores, eu conheço professores universitários que sofrem muito, porque não é só isolamento ali, ali tem como eu disse, tem uma patota, tem um grupo que se acha dono de tudo, dos recursos, das editoras, até dos alunos, então esses professores que querem estudar, às vezes não são nem assim autoproclamados, conservadores, muito menos bolsonaristas, às vezes, mas eles querem estudar a sério, eles são perseguidos, são isolados, são deixados de lado em todas as oportunidades que se abrem por departamento, então assim, cara, você tá afim de encarar isso, sabe, se você tá, normal, vai em frente, só que você tem que, não é questão que não vai doer, o Olavo uma vez usou a expressão, acho que você tem que escolher também os sofrimentos que você aguenta, aguentar sofrimento quer dizer que vai ter sofrimento, não quer dizer que vai ser fácil, mas não aguentar significa, é o parafuso que se panou, significa que você vai ter problema psiquiátrico, que você vai chorar, que você vai sofrer, ou que você vai entrar numa patota pra se resguardar, então vai dar errado. me parece que as pessoas, não que eu tenha uma noção, mas me parece que as pessoas não, por exemplo, na internet e tudo mais, elas não têm muita noção, por exemplo, exatamente desse lado da moeda, e quando elas vão falar de vida intelectual, de estudos, eu acho que também, justamente por estarem na internet, não terem algum tipo de contato com as coisas na realidade, com um professor assim, com uma conversa real às vezes, ou às vezes ter contato do lado mesmo de alguém que passe por isso pra poder olhar e falar assim, eu quero seguir o mesmo caminho, isso não parece que distancia as pessoas dessa noção de fato do que é a vida intelectual, do que é de fato colocar a mão no arado e não olhar pra trás e decidir mesmo por isso, e aí acabou se tornando uma coisa bem superficial e bem, não sei, sem consistência. Sim, é isso mesmo, é que de fato, talvez vocês não tenham essa noção, tá, Ana, mas de fato tá um pouquinho mais fácil agora, tá, como eu disse, eu fui líder estudantil no meio de um monte de comunistas, todos pertenciam a partidos comunistas, e eu fui líder meio por acaso, porque eles viram que as pessoas gostavam de falar e eu era, sabe aquele chato de palestra, toda vez que tinha evento público eu ia e levantava a mão e falava alguma coisa e a galera gostava e tudo, então eu virei líder estudantil porque eu virei representante de classe, porque eu falava muito, a galera gostava, gostava das coisas que eu falava, eu tirava nota alta e na filosofia, então eu virei líder estudantil na filosofia, no terceiro ano e entrei pro DCE, eu fui diretor sociocultural do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da Católica de Santos, e um dos meus melhores amigos era líder estudantil na Unicamp, então assim, e a gente trocava ideia, tudo, cara, era complicado, viu, não tinha essa de dizer sou conservador, se eu dissesse isso, acho que teriam dado um jeito de cancelar minha matrícula, não sei, era uma coisa muito tensa, cara, então era outro, era outro mundo mesmo, a gente só tinha na internet também, né, um que se conhecia, eu era de Santos, eu conhecia esse amigo lá em Campinas, um outro amigo em Porto Alegre, um outro amigo nos Estados Unidos, acho que era pior que hoje, sério mesmo, isso foi aumentando, eu fui formando grupos, eu sou bastante gregário, então quando eu fui fazer direito, que foi minha segunda faculdade, já montei um grupo, e pensei, vou reunir pessoas que queiram estudar junto comigo, e eu vou apresentar um monte de coisa pra elas, e daí fiz amigos que eu carrego até hoje nessa época, imitando um pouco o Olavo no bom sentido, não do imitar só as superficialidades, mas imitando o Olavo de, bom, como não tem muita gente pra conversar comigo, de alguma forma, eu vou tentar criar atividades que atraiam esse perfil pra que sejamos amigos, e na pior das hipóteses, eu já era professor formado, eu era bacharel licenciado em filosofia, ainda que tivesse 21, 22 anos, e eu vou ensiná-los, e comecei a fazer isso, e fiz bons amigos na época, então, você tem razão, Ana, hoje tá um pouco mais fácil, talvez por isso que as pessoas achando fácil, vão imitar as poses, mas tem certas coisas que nunca serão fáceis, nunca, nunca, tá um pouco mais fácil, porque havia perseguição imediata, assim, só que tem coisas que nunca serão fáceis, você já viu retratos de homens pensando, de intelectuais, quando são bem feitos, na Biblioteca Nacional tinha uma escultura, ele tava carregando uma, um crânio, né, é um, é o estudo, representa o estudo, é um senhor, bem vestido, eu acho que ele tem bigodão também, olha que interessante, mas é, e carregando uma, um crânio, isso simplesmente significa, o que que é o estudo? É, você tá do lado da morte, de alguma forma, o estudo, ele vai matar a metade da sua vida ou mais, porque ele leva muito tempo, ele consome muito tempo, a pessoa que fica lendo sozinha, não vai fazer um monte de outras coisas que poderia estar fazendo, que são muito mais legais, eu não sou um defensor do deleite de ler, sério, eu não gosto do processo de leitura, assim, eu leio porque é a única maneira de eu adquirir conhecimentos, não a única, uma das únicas, eu também tenho muitos cursos, eu também sou um, eu sou cliente, eu sou comprador de cursos, principalmente do exterior, eu tenho muitos cursos aqui, mas, é, muita coisa só se aprende lendo, e na medida em que você vai estudar, se debruçar, investigar assuntos, ainda que não seja lendo, às vezes investigar a natureza, ficar reunindo detalhes sobre aquilo que você está estudando, a tua vida vai passando, você está do lado da morte, tem alguns quadros que são estudioso, ele está sempre bem vestido, por que ele está sempre bem vestido, estudioso? Porque é algo muito sério, é solene, você vai lidar com algo que vai te abrir uma dimensão do tempo, que vai te colocar em contato com séculos e séculos, para trás e para frente, a depender do resultado do seu trabalho, é uma coisa muito séria, solene, especial, então, é alguém bem vestido diante, às vezes, de uma ampulheta, porque o tempo está passando, o tempo representa isso, você entra numa dimensão quase que de eternidade, você vai lidar com o passado mais remoto, com o futuro mais remoto, mas só porque a sua vida está indo embora, você vai morrer, porque você fica estudando, você não faz outra coisa, então, assim, isso é absolutamente sério, quem quer estudar tem que saber disso, é um compromisso de grande seriedade, e no Brasil, eu gostaria que mais jovens, que se sintam atraídos por esta outra dimensão, gente, eu não estou falando de experiência mística, eu estou, estou um pouquinho, mas não é exatamente isso, eu comprei meu LSD já, mas se você toma consciência do que está acontecendo ali, se você está fazendo aquilo a sério, eu quero incorporar, eu li muito Platão, muitos diálogos de Platão, não sei se eu li todos, eu acredito que não, na minha, eu estou com um grupo que até hoje, a gente se reúne para ler Platão, e como foram vários grupos, eu já li, reli muitos dos diálogos, mas é como se eu estivesse absorvendo aquilo que ele desenvolveu, então, assim, eu estou galgando, eu estou subindo esse degrau que ele criou, e daí eu sou outra pessoa, e eu tenho deveres novos, responsabilidades novas a partir desse momento, então, é algo muito sério, e é por isso que às vezes a academia, a universidade também não percebe isso, quão sério é o trabalho que é realizado lá dentro, de qualquer forma, eu não sou alguém que ataca, vocês já perceberam, de todo o ambiente do universitário, porque querendo ou não, é um ambiente que impõe alguma disciplina, te transmite alguns métodos, e você vai encontrar algumas pessoas que se interessam pela mesma coisa, se tem perseguição, um certo predomínio de uns métodos sobre outros, isso é parte da luta do intelectual, o intelectual tem também os seus desafios, a luta do seu tempo, e se ele quer ser original, qual vai ser a graça de uma narrativa biográfica, se não tiver que enfrentar um status quo de intelectuais, que acham que tem toda a verdade da vida, e você vai quebrar, foi assim com Colombo, foi assim com Aristóteles, que fugiu dos macedônicos, foi assim com Sócrates, foi assim com Platão, foi assim com todos os pensadores, até com esse coboécio, é assim mesmo, é normal, é isso aí, com Tomás de Aquino, que tinha que escrever o filósofo, para não dizer Aristóteles, é assim, então, as pessoas que querem entrar nisso, querem desenvolver obras de valor, tem que perceber que o compromisso é de seriedade, e claro, podem ter professores, eu só quero entender essas coisas, e falar sobre elas, também não tem problema, mas tem a noção da sua estatura, existe uma hierarquia dentro dessa, digamos assim, casta intelectual, gente, eu não acho, eu não estou defendendo genética, eu não acho que a gente tem que implementar no Brasil, as castas indianas, porque sempre tem alguém mal intencionado, que pega só o trecho, que você falou, e vai distribuir, vai espalhar por aí, com a pior das interpretações, mas a casta intelectual, desde um ponto de vista olaviano, ela tem também, uma escalaridade, ela tem, digamos assim, um leque enormemente grande, que vão do professor de escola, do jornalista, até o fundador de religiões, tá, então assim, é um leque grande, você também tem que se encontrar, não só, ah, eu vou ser intelectual, mas assim, é o que você vai fazer, então é, tem alguns detalhes no meio do caminho. Essa questão da, tanto da casta, quanto das universidades, é muito interessante, e a gente até poderia citar, o trecho da República do Platão, né, em que ele elaborando lá, o que seria a polis, a melhor de todas as polis para eles, diz que, a casta intelectual, dos filósofos, deveria ser formada, não, não por uma descendência genética, como você falou, mas, pela coleção daqueles, que tem as maiores capacidades, independentemente da classe, em que eles supostamente, nasceriam por genética, né, a gente deveria sair captando, por aí, os talentos, em qualquer lugar que eles estejam, né, eu acho que esse seria o ideal, e, essa visão da universidade, é, é muito interessante, porque, em primeiro lugar, a nossa página se chama Contra os Acadêmicos, é bom fazer uma ressalva, quanto a isso, muita gente não sabe que, eu não fui um dos criadores da página, eu entrei, dentro de toda a história da página, relativamente há pouco tempo, mas a homenagem é, em princípio, ao livro do Santo Agostinho, Contra os Acadêmicos, Santo Agostinho, exatamente, e muita gente não sabe disso, então, algumas pessoas, às vezes, ficam com receio, mas, fora esse ponto, parece que tem surgido um movimento, muito grande nas redes sociais, de alguns alunos das antigas, do Olavo, eu acho que a gente poderia citar, principalmente, o Pedro Sete Câmara, e o Ronald Robson, que tem, justamente, se posicionado, de forma, contrária, a esse, a essa, atmosfera, de elogios, e tal, idealização da vida intelectual, e tem tentado valorizar, um pouco, justamente, a questão da vida acadêmica, que, que muitas pessoas, acabam não conseguindo enxergar hoje, talvez, pelo fato de, ou terem mal compreendido, Olavo, ou então, não terem vivido o suficiente, para entender o que ele queria dizer, e tal, que é evidente, que, bom, um cara como Olavo, vivia numa época muito diferente da nossa, e, sobretudo, para alguém que não tenha, talvez, a fortitude de personalidade, que o Olavo tinha, esse alguém, ele acaba necessitando, de alguma instituição externa, que lhe imponha, uma determinada disciplina, me parece que são, pouquíssimas as pessoas, e pouquíssimos os gênios, que sem nenhum tipo, de imposição externa, conseguem se impor, uma autodisciplina, muito rígida, independentemente, de qualquer coisa, que esteja acontecendo do lado de fora, e o Olavo parece que foi, uma dessas pessoas, apesar de que, ainda que ele não tenha, entrado numa universidade, o ambiente cultural, a atmosfera cultural, da época dele, já era muito melhor, do que a nossa, então, isso já está valendo, de alguma forma, e, um dos objetivos, inclusive, da nossa página, eu acho que quando esse podcast, já tiver sido publicado, isso já vai ter acontecido, é, nos próximos meses, a gente vai lançar uma revista, com o objetivo de incentivar, as pessoas, justamente, a produzirem mais materiais intelectuais, porque parece que, o que há hoje, são dois polos opostos, assim, existe a universidade, onde há um monte de, Pierre Bourdieu, lá, os professores ficam falando, só, um blá, 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 ininteligível, aquela parada, os circuitos de consagração social, serão tão mais eficazes, quanto maior a distância social, do objeto consagrado, são palavras completamente desprovidas, de experiência, de substância real, e, por outro lado, existem as pessoas das redes sociais, que acham que vida intelectual, é uma brincadeira, e parece que é necessário, que exista um meio termo, pessoas que entendam, o valor da vida intelectual, e que ao mesmo tempo, estejam interessadas, em produzir materiais, tão sérios, quanto parecem ser, pelo menos, os da vida universitária brasileira, e, e aí, eu queria aproveitar, e te perguntar, uma questão, sobre, sobre a importância das universidades, hoje, assim, recentemente, para não me alongar demais, eu vi uma, uma entrevista do Jordan Peterson, recentemente não, já faz mais de um ano, e, o Jordan Peterson, é professor acadêmico, e tal, deu aula, para quem não sabe, em Harvard, em Toronto, e, nessas putas universidades americanas, e mesmo ele, chegou a dizer que, considerava, sobretudo em cursos de humanas, a entrada na universidade, é uma coisa mais maléfica, do que benéfica, pelo menos, em grande parte dos casos, muita gente diz hoje, que as universidades, ao longo dos próximos anos, sei lá, ao longo dos próximos 10 anos, vão chegar ao, ao seu fim, ou qualquer coisa desse tipo, porque a tendência agora, é fazer tudo online, como é que você vê, toda essa questão, e mais especificamente, no Brasil, né, como é que você vê, a importância das universidades brasileiras, hoje? É uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta, deixa eu esclarecer, que eu sou, hoje, eu me tornei, neste ano, 2022, coordenador, de um curso de licenciatura, em história, sou professor, também de história do Brasil, neste curso, eu acho que, a universidade, vai demorar um pouco, para decair, tá, eu acho, também, que tem um pouco de razão, do que o Jordan Peterson, dizia, e tem algo de razão, do que o Olavo dizia, eu acredito, que aí vai, eu tenho acompanhado, as críticas do Pedro, do Ronald Robson, pouco menos, o Pedro é uma pessoa, que eu conheço bem, trabalhei junto com ele, tem acompanhado, tem, evidentemente, tem várias divergências, entre os nossos pontos de vista, eu posso até falar disso, não tem polêmica, eu não vou falar mal dele, mas, a divergência, divergir é normal, eu acho absolutamente normal, e a gente tem que conviver, com a divergência, porque isso é que nos faz, também, crescer, realizar debates interessantes, e por aí vai, mas, essa coisa da universidade, assim, eu acho, primeiro, que ela vai demorar, para perder a sua importância, e a mesma coisa, eu digo sobre as escolas, tá, muita gente está, emocionada, com o homeschooling, e com a internet, o homeschooling, assim, então as crianças, não precisarão mais de escola, tem gente que acredita nisso, e do ponto de vista da internet, bom, vai haver curso de tudo, que é coisa na internet, quem vai precisar de faculdade, e os currículos serão analisados, de outra forma, tá, cara, isso não vai ser rápido, não vai ser rápido, é o meu ponto de vista, vocês já viram, que eu tenho, uma parada aí, uma vibe, de tentar entrar, na outra dimensão do tempo, né, então, eu, eu estudo história, e procuro, olhar para o passado, e para o futuro, o tempo todo, um dos meus livros favoritos, da vida, é o Entre o Passado e o Futuro, da Hannah Arendt, né, então, eu gosto muito, dessa coisa temporal, assim, uma das, algumas das aulas favoritas, do Olavo, que eu, que eu tenho, é, são sobre história, e sobre essa perspectiva do tempo, então, assim, a, eu acho que a universidade, vai continuar formando professores, e os professores, vão continuar formando crianças, e adolescentes, porque essa geração, que acredita muito em homeschooling, não percebe o trabalho que dá, eu falo isso com toda sinceridade, sim, sim, eu tenho quase 10 anos, de professor de escola, eu fui coordenador de escola, não sei se vocês sabem, e a escola faz a mesma coisa que você disse que a faculdade faz, a escola cria disciplina, a escola, ela pode ser melhor usada, tá, mas, as pessoas querem estudar, mas, o pessoal da direita, ou da, conservadora, ou pelo menos, que quer pensar, que quer estudar, para além das limitações impostas pela atual elite intelectual, são muito chiques, né, meu amigo, eles não querem ser professores, nossa, ser professor de escola é uma coisa tão feia, aí ganhar tão mal, todo mundo muito chique, sabe, quer ganhar milhões na internet, aqueles, como é que é, seis em sete, sei lá, e quer ficar milionário, e, não quer ser professor, então, tá bom, deixa as escolas para a esquerda, não tem problema, entendeu, deixa as escolas para a esquerda, aí, não quer, e os pais, dessa galera de direita, vão perceber muito em breve, que o trabalho é tão grande, cuidar de um filho dá trabalho, cuidar e educar e instruir, ah, meu amigo, a galera, quando o pessoal começar a crescer, chegar na adolescência, as matérias são dificílimas, irmão, aí tu vai ver o problema, cara, que os pais não vão dar conta, cara, não importa, ah, médico formado, passando no melhor vestibular do mundo, você já esqueceu um monte de coisa, irmão, você não vai dar conta, aí vai contratar professor particular, aí tudo bem, você vai criar um outro mercado, vai ser quase escola fora da escola, tudo bem, pode ser que dê certo, você vai encontrar mesmo os professores, você vai ter o mesmo problema que você tinha na escola, sei lá, cara, eu sou muito cético, eu escrevi em 2003, olha só, 2003, um diálogo, era um diálogo entre pai e filho, e, é, o pai dizia assim, ô filho, você, como é que foi a escola hoje? Aí ele reclamava da escola, ah, foi uma porcaria lá, como o senhor falou e tal, ah, então, é, você tá indo pra escola mais pra fazer amigo, e pra aprender o que for possível, o resto eu te ensino aqui, e a gente chama os professores amigos pra te ensinar, é isso mesmo, então você tá fazendo, tá fazendo amigo, tá aprendendo o que dá, mas os professores não são, às vezes, as maiores autoridades do mundo, e por aí vai, o que que eu quis dizer com aquele diálogo? Ele tá muito mais bem escrito do que eu pude falar agora, porque faz muito tempo que eu escrevi, e eu lembro só em parte dele. Desde 2003, eu já percebia isso, eu já falava de homeschooling, e eu achava que colocar os filhos na escola, e dar um ensino complementar em casa, vai fazer com que eles tenham uma noção melhor de como é a sociedade. O que tá faltando no Brasil são institutos sérios, que produzam por fora da faculdade, publicações, livros, debates, os conservadores são pobres, eu era pobre, na verdade, família de classe média, e chegamos a ser despejados, perdemos a única propriedade que tínhamos, eu fui despejado, gente. Então assim, a gente, eu sou de uma família, que não tinha, minha mãe era professora era, mas professora de gramática, ela tinha uma coleção enorme de literatura, mas ela se sentia abaixo das discussões literárias. O meu pai, ele era siderúrgico, então assim, é uma família portuguesa, muito boa de trabalhar, que tem uns gênios da engenharia, mas não tem gênios de humanidade, eu não tive um contexto familiar e de amizade que me suprisse a falta cultural, que eu tive que suprir com lista de livrinho. Então nesse sentido, eu acho que o Pedro Sete Câmara faz uma crítica que faz sentido para a gente como ele. Então, você já saiu, ele diz, você já saiu da escola, eu não estou mais na escola, diz ele, tá bom, mas a maioria das pessoas frequentou uma escola que não servia para nada, então a gente precisa reeducar, não é verdade? A gente precisa, os meus ciclos de estudos clássicos, que foi um projeto meu que começou em 2006, e depois eu passei a viajar várias cidades, era basicamente uma lista segundo um método que eu criei a partir de outros autores, para que no menor tempo possível se adquirisse a maior bagagem cultural possível, bagagem cultural ampla, para que a pessoa encontrasse aí sim as suas perguntas fundamentais, a partir das quais ela iria fazer pesquisas relevantes. Mas, se você já quer botar uma pessoa para fazer doutorado sem que ela tenha feito escola, é impossível. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É, assim, essa, inclusive, é uma das divergências também, eu posso dizer aqui, de algumas das ideias do Pedro Sete Câmara com a nossa página, inclusive. Muita gente critica a nossa página justamente pelo fato de que ela cresceu em cima de proposição de lista de leitura. Hoje já virou uma coisa muito diferente, hoje existem listas ainda de filosofia, de sociologia, de história, sei lá o que for. Inclusive, se eu não me engano, uma delas foi elaborada com colaboração, pelo menos, do seu aluno, do Lucas. O Lucas é seu aluno, né? O Lucas Ribeiro. O Lucas, é, ele frequentou o meu ciclo de clássicos em Goiânia inteirinho, ele frequentou várias palestras minhas, vários cursos online, ele é meu aluno e em História do Brasil, eu digo aqui de Bocaxê, ele está se tornando uma referência, tá? Eu já disse referência e ele fez o que eu falei para ele, o que eu falei aqui, ele seguiu. Gente, mas ele também é fora da caixinha, ele é fora de série, mas ele seguiu, ele não tirou nenhuma nota abaixo de nove, ganhou um mérito acadêmico da PUC Goiânia, é um negócio fora de série, ao mesmo tempo que ele estuda por fora aquilo que não aparece na universidade, tá? Então, assim, ele seguiu o que eu acho que é o ideal. Então, ele, para mim, tem, aos poucos, e se tornando uma referência. E listas de leituras são úteis, sim. As pessoas não sabem por onde começar e ficam lendo besteira. É, era isso que eu ia dizer. Algumas das falas Pedro Sete Câmara me parecem servir para um público, para um nicho muito específico que já tenha uma formação cultural suficiente para poder escolher de forma mais ou menos livre as leituras que vão fazer. Agora, uma pessoa que não tem formação cultural nenhuma, como é o caso de 99% dos brasileiros, você vai dizer para o cara, eu me lembro de uma frase do Pedro Sete Câmara, assim, que era, acho que quase que literalmente isso, ah, que se explodam os clássicos. Pô, como é que você vai dizer isso? Se você diz isso para um aluno de ensino médio, hoje o resultado vai ser que o cara vai sair lendo A Culpa é das Estrelas e vai passar o resto da vida lendo isso, que é o que geralmente a maior parte das pessoas fazem, porque elas já pensam isso que se explodam os clássicos, né? Então me parece bastante necessário mesmo que haja, pelo menos inicialmente, algum tipo de orientação um pouco mais rígida. O Bruno é uma pessoa, o Bruno não, o Bruno é você, o Pedro é uma pessoa excelente, ele tem um talento pra estética, pra análise, ele tem uma cultura formidável, mas ainda assim, senhores, pra ele servir de modelo, você tem que nascer numa família de classe média alta ou classe A, com muita cultura, com a tua avó, a avó dele era brilhante, entendeu? Aí, se você nasceu nessa cultura, a tua família respirava cultura, ele estudou em Nova York, em Facebook, em Rio de Janeiro, que já era uma faculdade muito boa, ele foi aluno do Olavo, amigo pessoal de frequentar a casa do Olavo o tempo todo, o cara que teve esse percurso, irmão, ele foi amigo do Bruno Tolentino, é outra coisa, é outra coisa, a galera que chega, e aí que tá, cara, a galera chega interessada, a galera quer saber, e eu fui professor de escola, eu olhava aqueles olhinhos, às vezes o cara comia mal em casa, não era falta de nutricionista, essa coisa muito chique das classes médias, ele tinha falta de alimento bom mesmo, assim, a pessoa tá mal nutrida e com pouco dinheiro queria estudar, assim, isso aí, eu não tenho como ser insensível a isso, cara, aí você tem que dar a lista mesmo, encaminhar no básico, pô, eu não consigo ser insensível assim, às vezes eu acho que o Pedro é um pouquinho esnobe, sabe, e eu sou um pouco mais humilde, eu vim de uma condição mais humilde, e como professor, eu dei aula em escola pública e em escola técnica, que era pública também, ah, eu convivi com muita gente muito mais humilde que eu, que partiu muito, muito de baixo, muito abaixo de mim, inclusive, e querendo estudar, e eu pensei, eu tenho que ajudar essas pessoas, eu não vou deixá-las de lado, e cara, aí você tem que dar a instrução básica mesmo, funciona, muita gente vai acabar se destacando, e tem vezes que não, cara, a pessoa vai estudar, vai gostar de estudar, e ela vai ficar a vida inteira como um estudante interessado, não vai ter, o trabalho dela, oral ou escrito, não vai ter qualidade de se tornar referência, e daí, eu acho que o estudo, o desenvolvimento da inteligência, ainda que genérico, e sem grandes ideias originais, ele é uma exigência da mente humana, assim, se Deus nos colocou um cérebro e uma inteligência, a pessoa tá querendo estudar, e ele trabalha lá no posto de gasolina, cara, deixa ele estudar, velho, vamos ajudar o cara a estudar, entendeu? Então, eu não tô falando só pra, podem vir críticas assim, ah, só tá falando pra ter público e tal, primeiro que eu não tô dando mais aula, faz tempo, porque o meu cachorro tá chorando aqui, minha mulher tá torturando, coitado do cachorro, tô brincando, tá escovando o dente dele, a gente, é, o cachorro escova, olha a frescura, né, cachorro, mas enfim, é a Marquesa, né, uma Husky aí, que eu comprei pra, como se eu tivesse tempo sobrando, e aí o que acontece é, eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas eu acho que eu tinha razão. Tá falando, o Pedro sai de câmera. Isso, isso, mas eu repito, vou repetir os elogios, o pessoal não pensar que é intriga, esse cara vale a pena seguir, ler o que ele escreve, a maneira como ele escreve é brilhante, ele é brilhante, ele tem uma formação extraordinária, ele tem que ser uma referência nesse sentido, mas como modelo de vida, que o que às vezes acaba aparecendo, não é bom. E se me criticarem por, você só quer manter um público amplo pra ganhar dinheiro, primeiro que eu não tô mais trabalhando com isso, segundo, o Pedro tá também querendo formar o público leitor dele, tá, o público leitor dele, que é aquele que vai consumir os livros dele, as aulas dele, tem que ser qualificado, senão ele não vai ter público pros livros dele que são muito qualificados, então ele também tá pensando nisso, então não venha com essa crítica pra cima de mim, e é absolutamente natural, você querer que as pessoas leiam teu livro, você querer que as pessoas participem das tuas palestras, é absolutamente natural, então eu não tô criticando o Pedro, é certo o que ele faz, mas não tomem o Pedro, como, digamos assim, o exemplo, que tem que ser seguido à risca, porque ele teve uma outra condição, que não é a condição estatística do brasileiro, a gente tava falando disso, dessa realidade do Brasil, eu achei muito importante a gente ter falado isso, porque acho que a direita se esquece um pouco disso, e essa pauta foi tomada pela esquerda, essa educação democrática para todos, e, bom, eu usei lista de leitura, eu usei muitas listas do contra dos gregos, de história, de literatura, usei muito, muito mesmo, e me ajudou muito, porque, enfim, a gente só tinha isso, não tem, a gente passa a gostar daquilo, e fala, putz, tenho interesse naquilo, mas eu não faço a mínima ideia por onde começar, a minha professora do ensino médio só me deu, sei lá, para ler um ou outro conto que a gente burla pela internet e faz um resumo qualquer, que a gente finge que aprende, e é isso, então, assim, é muito necessário, e, quando a gente fala disso, é, pelo menos eu, a minha maior referência, mesmo que não seja intelectual, é o meu pai, o meu pai, ele foi fazer faculdade, ele tinha mais de 40 anos, e ele não estudou a vida inteira, só que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, porque ele sempre estudou muito, e ele foi terminar a pós-graduação dele recentemente, com mais de 40 anos, e ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, assim, professor, eu te acho muito inteligente, mas o meu pai ganha de você, e ele sempre estudou, ele sempre incentivou muito isso, justamente por causa dessa realidade do próprio brasileiro, que é baixa, infelizmente, e, assim, eu falei, assim, um pouco dele, e eu queria saber do senhor, qual que é a sua, as suas maiores referências, assim, para a sua vida, e agora, assim, se tem alguma mais atual? As minhas referências, assim, elas são variadas mesmo, mas uma delas vocês já conhecem, né, que já me viram falar muitas vezes sobre ele, o José Bonifácio Andrade Silva, porque era um homem, ele morreu frustrado, que não conseguiu dar uma ordem às obras escritas que ele queria, isso eu não quero para mim, tá, mas ele foi uma personalidade que unia esse talento de homem público, ele foi também um homem de vida privada muito interessante, pai de família, que respeitava sua esposa, seus irmãos, e ao mesmo tempo, claro que teve defeitos, mas ao mesmo tempo, quando você vê nas cartas dele, que ele gostava, pô, café, licores, tocar um violão com a minha mulher, ele tinha uma vida privada interessante, mas ao mesmo tempo ele tinha uma vida de leitura, nas próprias cartas, que eu li com muito interesse, era um consumidor de livros, mas muito mais capaz que eu, assim, assim como seu pai, talvez, ele lia muito, e muito, e muito, listas de leitura sobre tudo que é possível, lia literatura, ciências, todos os manuais de ciências recentemente publicados na época dele, política, se interessava por religião, então assim, é uma referência nesse sentido, não estou falando que é santo, tá, se for falar de santo, de referência, eu gosto muito de Santo Antônio, Santo Agostinho, São Paulo, são os santos de referência, assim, mais próximos, principalmente, o santo Antônio é engraçado, porque o dia dele é o dia do José Bonifácio, dia 13 de junho, e eu procurei morar do lado de uns freis, ali em Santos, que era, eles tinham a igreja, a paróquia favorita, as minhas, assim, mas ao mesmo tempo, às vezes eu fugia, para a paróquia de um dos meus padres favoritos, também em Santos, que era São Paulo Apóstolo, então, São Paulo, Santo Antônio, assim, eu olho com muita devoção, e Santo Agostinho, não só um santo filósofo, mas que teve toda aquela vida, eu estou completando hoje, exatamente hoje, no dia da gravação, tá, senhores, não no dia da transmissão, mas no dia da gravação, três anos de crisma, tá, eu voltei à igreja católica, passei um bom tempo falando mal da igreja, fora, enfim, e foi um retorno ocasionado pelo professor Olavo, então, assim, eu falei já, José Bonifácio, três santos, eu também gosto muito de Santa Mônica, Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, eu não sei porquê, eu inventei pra mim, que ela rezou por mim também, pra eu deixar de ser uma idiota, e me reconverter, e voltar pra igreja, o meu dia de nascimento é o dia de Santa Mônica, 27 de agosto, e, então, assim, esses santos aí que eu mencionei, São Paulo, enfim, também que lutava contra a igreja, guerreou contra a igreja, e depois tornou-se um dos mais fervorosos defensores, eu não sou um fervoroso, defensor sou, mas quieto, eu não sou um fervoroso orador e escritor sobre a igreja, cara, simplesmente porque eu tô voltando agora, eu tô só há três anos, tô estudando quieto, eu acho que o pessoal também que se empolga muito, acabou de se converter, fala um monte de bobagem, fica entrando em briga de idiota, só atrapalha, então, assim, mas eu tenho esses santos por referência, evidentemente, professor Olavo de Carvalho, o meu orientador hoje, o professor Arno Velen, ele é um estudioso, assim, que ele conseguiu transitar, gente, entre os mais variados governos, e patotas, e não sei o que, e todo mundo gosta dele, o trabalho dele é extraordinário, eu acho ele um conservador de velha cepa, que a nossa turma poderia ler mais, o trabalho dele é de altíssima qualidade, ele me tratou com o maior respeito, ele me ajuda a estudar melhor, escrever melhor, então, assim, do ponto de vista da história do Brasil, da história do direito, que é a minha área, história do direito imperial, ele é absolutamente extraordinário, os livros dele são referência, o livro dele é de história colonial do Brasil, é o melhor livro que tem, então, assim, meu orientador, há outros historiadores vivos, já que você perguntou de referências vivas, mas eu tenho medo de indicá-los, porque, embora eles sejam referência, alguns sejam amigos meus, sabe labirinto, ou enigmas, assim, as obras deles têm pontos excelentes, muito bons, eles são personalidades muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, tem alguns erros, nós temos algumas divergências, que eu acho perigoso eu indicar, que às vezes você indica, e o pessoal é muito ingênuo, a gente acabou de falar sobre isso, né, aí o pessoal acha, bom, tudo que essa pessoa falou e escreveu, tá absolutamente correto, aí eles vão e mergulham na coisa, aí vem, moço, você não falou que esse cara era bom, olha o que ele escreveu aqui, então vai me dar mais trabalho, do que se eu ficar quieto, então eu vou ficar quieto, mas tem outros historiadores que eu admiro, são inclusive meus amigos, tá, talvez eu possa mencionar um, sei lá, o professor Edgar Leite, do Rio de Janeiro, mas eu me vinculo um pouquinho mais com a escola carioca, tá, de história do Brasil, mais do que com a UNB, mais do que com a USP, é uma escola, é uma saquarema ali do Rio de Janeiro, tá, o próprio José Murilo de Carvalho, fez uma obra extraordinária, embora ele seja um desses que eu recomendo, com cuidado, tá, não vão ficar lendo as entrevistas dele, ou tudo que ele escreveu, e tudo que ele falou, e achando que eu subscrevo, mas a última vez que nós comemos um churrasco, no Rio de Janeiro, foi um momento muito interessante, os livros dele são excelentes, e ele fez esse trabalho que a gente disponibilizou na BN, que são as pesquisas da independência, enfim, tem várias outras referências, tá, eu acho os Founding Fathers, dos Estados Unidos da América, ainda que eu seja filomonarquista, gosto muito da monarquia, mas é uma questão tradicional e histórica brasileira, dos Estados Unidos, eu acho eles extraordinários, que são essas figuras que unem a vida pública, a atividade jurídica, a atividade pública, política, a atividade política, com a atividade intelectual, eram fanáticos por ciência, por filosofia, a parte de filosofia política que eles desenvolveram, são novos clássicos que merecem leitura, então, eu sou muito fã deles, ainda que também haja divergências aqui e ali, não sejam todos aqueles que eu subscrevo, e heróis de guerra também, alguns heróis de guerra, tá, não só o Churchill, mas heróis de guerra da antiguidade, eu li muito Tucídides, tá, quanto àquela, ao heroísmo do Péricles, o heroísmo dos espartanos, eu gosto muito de ler sobre Alexandre, Júlio César, e por aí vai, eu gosto muito de heróis de guerra, porque a guerra é uma das situações mais difíceis de se enfrentar, mais sérias, e esses, esses grandes homens aí que enfrentaram essas situações, os heróis da Segunda Guerra Mundial, além do Churchill, eles merecem que prestemos atenção, porque se não fossem, por exemplo, os espartanos e os atenienses naquela ocasião, talvez a Pérsia tivesse tomado tudo, e a próprio pensamento grego, e posteriormente romano, e posteriormente cristão, não existissem, então a gente deve muito a esses homens, que tiveram que enfrentar guerras também, então eu também sou fã deles. Aproveitando até a deixa, a citação de heróis da Grécia e da Roma, para a gente finalizar. Eu sou um ávido leitor de Plutarco, que escreveu ali, Os Grandes Homens de Grécia e Roma, é mais de 60 homens ele biografou, vocês sabem que eu gosto de biografia, então ele é uma das minhas referências também, o Plutarco. Políbio é uma das minhas referências, pensamento político da antiguidade, Políbio, eu queria até um busto dele para colocar aqui em casa, mas a minha mulher achou que era exagero ficar colocando busto pela casa. Bom, então, aproveitando esse assunto de Grécia, eu tenho lido muito ultimamente o Eric Feiglin, até porque eu estou preparando o meu projeto de mestrado, para estudar Eric Feiglin no mestrado. Tomara Deus que dê certo estudar isso na USP, eu nem vou ficar falando demais, porque senão daqui a pouco alguém bota um feitiço, me boicota lá e já não vai dar certo. Mas é muito interessante, antes de mais nada, até uma alfinetada em alguns dos seguidores da nossa própria página, muita gente que segue Contos Acadêmicos gosta de Eric Feiglin, muita gente por aí gosta, e só fazem proveito da parte que ele fazia críticas às ideologias totalitárias do século XX. Isso aí é, para qualquer um que tenha lido um livro do Eric Feiglin, sabe que isso aí é a casca só de tudo que ele escreveu, como querer julgar a obra do Olavo pelas opiniões políticas que ele dava nos últimos anos do governo Bolsonaro. Isso aí é a casca da coisa só. Ou pela filosofia política do Olavo. No caso do Eric Feiglin é isso. Então o pessoal que gosta do Eric Feiglin, leia as outras coisas dele, leia a parte de epistemologia, de metafísica, de tudo, porque isso aí é a essência da coisa. Mas no livro dele sobre Platão e Aristóteles, o terceiro volume do Roder em História, ele faz umas considerações muito interessantes, considerando a passagem do pensamento platônico para o Aristotélico, dizendo que Platão parece que ainda estava crente, firmemente crente, na possibilidade de que seria possível que a Grécia um dia fosse de fato governada pelos filósofos, pelas pessoas mais sábias daquele tempo e tal. Não que ele achasse que isso fosse acontecer na época dele, mas parece que ele ainda, a gente consegue sentir uma esperança bastante forte nos escritos dele, sobretudo na República, referentes a isso. E Aristóteles parece que já tinha percebido que o negócio não ia rolar, já tinha desistido da coisa e já estava mais na parte da contemplação e já tinha deixado de lado a ação política e a mudança efetiva da sociedade. Beleza, no máximo a gente vai conseguir criar aqui um microcosmos, uma mini comunidade de sábios, mas expandir isso para uma civilização toda é um trabalho muito mais difícil do que Platão achava que seria. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente vê hoje um movimento cultural muito grande no Brasil, ocasionado sobretudo pela obra do Olavo, e alguns parecem ter uma grande esperança, como Platão tinha, de que esse movimento cultural ocasione uma grande mudança política e social no Brasil como um todo, e não só na criação dessas micro sociedades intelectuais que, beleza, vão produzir o seu trabalho ali, mas sem uma esperança de que isso faça alguma mudança concreta na sociedade. Como é que você vê isso? Você acha que existe futuro político para todo esse movimento cultural? Ou você acha que não? Você já fez algumas críticas aqui, alguns personagens, estavam muito interessantes. Você tem críticas a esse movimento cultural expansivo que tem acontecido no Brasil? Como é que você vê esse movimento? Toda a direção que esse movimento está tomando? Você tem alguma perspectiva disso para o futuro? Tenho sim, tenho sim. Eu acho que a gente tem que lutar pelo melhor. É o nosso dever como geração viva. A gente tem que lutar pelo melhor e a ideia de melhor tem que ser muito modesta. Se ela for muito idealista e desenvolvida, a gente vai acabar caindo até em defeitos que o Olavo apontou da mentalidade revolucionária. E com alguma modéstia, eu gosto de pensar que sim, os líderes políticos têm de ser preparados intelectualmente por grandes intelectuais contemplativos, mas eles têm que ser também intelectuais. No sentido... Lembra que eu falei que existe uma... A casta intelectual não é um tipo só. Às vezes a gente fala de intelectual e pensa só num modelo. Eu acho que tem um tipo híbrido. No Brasil, como somos todos párias e nem sabemos nossas vocações, somos todos perdidos, eu já orientaria as pessoas que sentem esses dois chamados para se encarar como um tipo híbrido. Porque... Qual é o tipo híbrido? Por exemplo, a gente teve Pedro II, que também é uma das minhas referências, que eu não falei. Ele era culto e era um líder político. A gente teve o Bonifácio, culto e foi um líder político decisivo. Pedro I. Pedro I é um maestro, um compositor de altíssima qualidade. Eu estava na segunda-feira desta semana tomando uma cerveja com o maestro Júlio Medaglio, um dos mais famosos do Brasil, e ele me falando que a qualidade técnica das composições do Pedro I não devem nada aos grandes compositores europeus. Então vamos com calma para falar que o Pedro I era um retardado. Mas pelo menos em música ele era uma referência. Então assim, dos presidentes da República, tivemos Washington Luiz, por exemplo. Washington Luiz era um historiador. Foi o último presidente da Primeira República, mas foi um bom presidente, um grande governador do Estado de São Paulo e foi o cara que levantou os dados sobre os bandeirantes, levantou um monte de documentos originais e era o historiador. O Epitácio Pessoa, o Epitácio Pessoa que foi o presidente no centenário da independência no 1922. O Epitácio Pessoa era monarquista, é muito engraçado isso, né? Ele era fila monarquista, vai como eu. Ele não lutava contra a República. Eu trabalho para a República, hoje eu não estou lutando contra ela. Mas eu ainda acho que o Brasil combina mais com a monarquia, mas fica isso para outro dia. Só que eu vou defender o meu trabalho e essa República para que ela dê certo. E o Epitácio Pessoa foi presidente, ele conheceu o Pedro II e o Pedro II tem uma anedota que ele contava que o Pedro II visitou no refeitório da escola dele e ele ficou extremamente impressionado porque ele tinha uma casaca meio furada e ficou um pouco decepcionado. Ah, na verdade, isso foi o Joaquim Nabuco que falou. Ah, não, foi o próprio Epitácio Pessoa. Gente, foi o Epitácio Pessoa ou o Joaquim Nabuco, tá? E na vida adulta ele falou que entendeu esse fato, passou a admirar. O Pedro II ele era extremamente modesto com os gastos. Mas ao mesmo tempo com ciências na promoção de cientistas que ele tem agradecimentos no exterior de todo mundo porque ele financiava a ciência ele financiava com o dinheiro dele bolsas para artistas visuais para escritores para músicos aqui no Brasil. Então assim, dá para ter líder político. O Pedro II foi um rei filósofo. Aí você vai dizer ah, mas ele tinha defeitos. Claro que rei filósofo tem defeito. Filósofo tem defeito e rei tem defeito. O rei filósofo vai ter um pouco de defeito de cada um desses dois tipos. mas eu acho que é um tipo de que o Brasil está precisando. Os Fallen e Fabers eram reis filósofos nesse sentido que a gente príncipes filósofos eles eram uma aristocracia. O Thomas Jefferson escreveu isso numa carta. Eu tenho a referência dessa carta ela foi traduzida na coleção dos pensadores tem o volume do Thomas Jefferson e está lá traduzido em língua portuguesa pela USP que ele falava dos aristói a palavra grega que são os melhores os excelentes e ele dizia que mesmo na República ele estava escrevendo para o John Adams eu tenho a coleção total das cartas trocadas entre os dois e o John Adams concordando existe uma aristocracia ainda na República uma aristocracia que não é de nascimento uma aristocracia que não é de dinheiro ainda que a fortuna a montanha de dinheiro também caracterize uma pessoa excepcional mas ele falava de uma aristocracia que são aqueles que servem excelentemente o povo porque eles são sábios e são devotados à vida pública então assim esses homens que são híbridos que tem a capacidade de vida pública e de estudo eu acho que o Brasil precisa deles sim mas ao mesmo tempo esse movimento cultural mais puramente contemplativo também precisa de desenvolvimento nós vamos nos entender melhor como nos encararmos como um time nem todo mundo precisa ser goleiro nem todo mundo precisa ser atacante nem todo mundo precisa ser meio de campo se cada um achar que está fazendo a coisa certa e todos os outros estão fazendo a coisa errada vai ser todo mundo ridículo então eu acho que a gente precisa entender que existem vários tipos inclusive de intelectuais e tanto melhor para o Brasil se o nível intelectual geral até com listas de leitura que seja ele subir por exemplo o Carlos Nadalinho outro aluno das antigas do Olavo que hoje é secretário nacional como eu só que ele é de alfabetização é mais simples o nome da secretaria dele ele é de alfabetização ele está fazendo um trabalho excepcional ele está estudando muito cientificamente o que é o melhor para cada idade e ele está vendo assim que a direita não entende o que ele está fazendo ele tem uma revolta contra isso porque o que ele está fazendo é justamente elevar o parâmetro estatístico para que o Brasil tenha um QI um pouquinho mais elevado uma cultura geral um pouco mais elevada isso é extremamente importante então eu vejo com bons olhos e eu tenho que ver todos nós temos que lutar para que isso aconteça agora eu vou te dizer uma coisa Bruno e Ana e audiência pode dar tudo errado pode dar tudo errado tranquilo cara tranquilo a gente está aqui com uma série de limitações a gente tem que dormir tem que comer a gente tem preguiça a gente tem lerdeza tem assuntos para os quais eu sou um lerdo completo por exemplo coisa espacial se você me largar num pedaço de uma cidade você foi junto comigo e falar agora me guia de volta eu não consigo tem um monte de coisa a gente tem limitações e pode não dar certo esse projeto pode ser que um monte de gente que tem ideologia na cabeça maldade na cabeça projeto político na cabeça tome todos os meios de cultura e a gente tem que tentar continuar mesmo assim lendo e estudando se a gente tem essa vocação lendo e estudando e falando em público quando é o caso dos híbridos quando é o contemplativo só lendo e estudando e ensinando já está excelente mas a gente tem que continuar como o exemplo que o Olavo dava do Heisenberg na primeira guerra mundial caindo um míssil para todo lado o cara se escondia numa igreja para ler patatão e nós temos que ser assim idealistas meio loucos mesmo a gente tem que ser porque isso vai ajudar demais o Brasil vai ajudar demais a gente vai ajudar demais os nossos familiares e a nossa alma sim, perfeito muito bom Rafael, para a gente finalizar em todas as pessoas que a gente tem entrevistado a gente tem pedido três recomendações de coisas enfim atuais na sua vida e aí a gente queria fazer para você também uma recomendação de música de um filme e de um livro para a gente e para todo mundo aqui ouvir tá eu vou roubar um pouquinho tá a música que eu vou indicar é meio filme mas não é filme é musical eu vou indicar que assistam ao musical Hamilton tá o musical Hamilton conta a história de um dos founding fathers dos Estados Unidos da América justamente a história do founding father que era um imigrante e que portanto esse musical fez muito sucesso na aerobama tá não tem problema gente para de ser idiota tá é um musical de muita qualidade ainda que tenha hip hop os atores o autor que faz o Thomas Jefferson é um negão mal barato será que isso pode agora eu falei com o maior respeito tá mas eu achei muito muito legal porque é porque eles estão tentando mostrar um founding father e a perspectiva deste founding father a perspectiva do Hamilton então tinha que ser as músicas criadas pelos imigrantes nos Estados Unidos as caras inclusive as caras dos companheiros tem que ser as caras dos imigrantes dos ex-escravizados e por aí vai e eu achei isso genial porque a história da perspectiva do Hamilton é aquela mesma e você aprende muito sobre as outras histórias só que é natural eles vão menosprezar o Dionadas eles vão menosprezar um pouco o George Washington é raro um americano menosprezar mesmo nessa situação eles falam com muito respeito do Washington mas um pouquinho diminuído o Thomas Jefferson também um pouco diminuído tudo isso só que tá muito boa a versão é uma versão de um livro do Ron Chernow que é uma das melhores biografias escritas sobre o Hamilton então eu recomendo este musical é claro que como música eu vou roubar de novo como música talvez eu recomendaria alguma outra coisa eu vou recomendar que vocês procurem ouvir as composições do Pedro I ponto agora filme mesmo eu vou recomendar um filme será que eu recomendo esse? que é o meu favorito dos últimos tempos mas eu não sei se eu vou recomendar não, eu vou recomendar outro aí vocês ficam curiosos depois me perguntem em privado qual que é eu vou recomendar o Calvário o Calvário é um filme irlandês eu gosto muito de filmes irlandeses porque o irlandês é meio louco como eu o Calvário é um filme que conta a história de um paroco um paroco de uma cidadezinha tudo começa com ele ouvindo uma confissão e a confissão é tenebrosa e é uma confissão que diz aquele que está confessando vai cometer um crime e ele diz mais ou menos e o confessor vai tentar dar conta da comunidade e fazer o melhor possível para a comunidade sem abrir mão do segredo do confessionário sem desrespeitar a confissão tentando levar em consideração todas as circunstâncias da comunidade que ele tem que atender espiritualmente digamos assim da falência dos outros da falência não mas da decadência dos outros clérigos dos outros membros do clero e da decadência generalizada e ele vai tentar ali fazer o melhor dele como paroco eu acho esse filme maravilhoso e fica a indicação vocês estão muito curiosos o outro seria em bruges aí se virem para procurar depois eu explico o outro dia e o livro eu sei que eu estraguei tudo eram três só já acabei com a ordem de vocês eu não sou disciplinado você viu Bruno é uma coisa reclama do meu cachorro que não obedece nada mas o livro o livro que eu vou indicar eu gosto muito da prosa do Fernando Pessoa é um dos primeiros livros que também me incentivou muito a ser escritor e a obedecer a vocação do escritor e que mostra como ele se devotava gente ele só tinha problema econômico essa prosa ela está em eu não sei se tem mais para vender mas se vocês procurarem a prosa do Fernando Pessoa vocês vão achar mostra ele pobre tão escrevendo e tentando desenvolver sobretudo sua vocação ele morre só com uma obra publicada na total infelicidade na total pobreza e com problemas de não ter conseguido a mulher que ele amava e tudo mais então assim é uma obra que vai fazer bem para todo mundo inclusive tem uns mapas astrais ali muito interessantes dos personagens que ele criou é uma coisa muito interessante pô parece fascinante mesmo Fernando Pessoa também nascido em 13 de junho como José Bonifácio e como Santo Antônio eu tenho manias sou virginiano tenho essas manias bom acho que é isso Rafael mais uma vez é um enorme prazer ter te recebido aqui foi muito boa a entrevista apesar de você ter dito que você gosta de falar muito acho que ficou mais ou menos dentro do nosso tempo e se não tiver ficado também o ouvinte que aguente a gente falando se ele tá aqui ouvindo é pra isso mesmo bom mas é isso muito obrigado por ter aceitado o convite foi um privilégio ter falado com você eu que agradeço Bruno Ana contra acadêmicos parabéns pelo trabalho de vocês eu enfim acredito e valorizo as listas acredito e valorizo esse tipo de conversa que vocês estão fazendo e é isso vamos continuar fazendo nossos trabalhos se precisarem de mim só chamar um abraço a todos audiência também obrigado por terem aguentado essa conversa da minha parte os outros dois são muito gentis e inteligentes e tudo de bom pra vocês valeu pessoal até a próxima até a próxima até e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL